Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Momento Político, terça-feira, dia 5 de abril. E você acompanha na edição de hoje informações sobre a mudança de partido de Paulo Trabalho, a influência política do PP de Goiás, atualizações sobre a greve dos servidores da educação e também a situação da guerra na Ucrânia. Mudança aos 45 do segundo tempo. O deputado estadual Paulo Trabalho desistiu da filiação ao PTB, que estava praticamente acertada, e se justificou dizendo que a chapa não teria saído da forma que imaginou. O parlamentar que buscava vaga, e ainda busca agora na sua nova filiação, a Câmara dos Deputados, agora se filiou ao PL, partido do presidente Bolsonaro. O trabalho conta que se juntou à sigla, atendendo a um pedido do próprio presidente. Em declarações à imprensa, o parlamentar reforça seu apoio não apenas ao projeto de governo de Bolsonaro, mas também à candidatura de Major Vitor Hugo para o governo do Estado. E na coluna Xadrez de hoje, o jornalista Iago Salles comenta a influência do PP de Goiás no momento da distribuição dos recursos de políticas públicas a nível nacional. A coluna do Iago pode ser conferida no nosso site ohojo.com, onde você terá a oportunidade de acessar a versão impressa do Hoje em sua versão digital. A coluna pode ser conferida na página 2. E mudando de assunto, trazemos atualizações sobre a greve dos servidores municipais de educação que entra em seu 22º dia. A paralisação ainda aparece longe do fim. Isso porque as novas negociações entre o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Goiás, o Sintego, e a Prefeitura de Goiânia não renderam frutos. A oferta que a Secretaria Municipal de Educação havia feito era a de pagar a data base de 2020 e 2021 em abril, e a de 2022 em maio. Isso além de um reajuste de 10,16% no piso salarial e mais um auxílio locomoção de R$ 250,00, que sofreria reajuste de 50%. A categoria rejeitou a proposta e outros servidores, além dos professores, pedem os reajustes pendentes de 2020, além de outros benefícios que o governo ainda não quitou. Até o momento, a Prefeitura de Goiânia, na gestão Rogério Cruz, ainda não fez uma proposta eficaz para que a greve possa, de fato, se encerrar. Para acompanhar detalhes da situação que envolvem os professores, você também pode acessar o nosso site, o hoje.com. E para finalizar, trazemos informações sobre a situação da guerra na Ucrânia. Com mais de 40 dias de conflito, a situação não parece melhorar. Imagens de corpos jogados nas ruas da cidade de Buxa, a 37 quilômetros da capital Kiev, circulam o mundo todo nesta segunda-feira e intensificam as sanções e críticas contra Moscou. O presidente da Ucrânia atribuiu a morte de centenas de civis ao exército russo e pede o reconhecimento do genocídio por parte do Kremlin. Ao mesmo tempo, a Rússia nega tais ações e diz que as imagens que circulam foram criadas e que seriam, abre aspas, uma provocação perversa de radicais ucranianos, fecha aspas. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pede que a Rússia seja retirada do Conselho de Direitos Humanos da ONU e que o país seja julgado por crimes de guerra. O conflito segue ativo em diversas partes do país e, de acordo com o governo ucraniano, o número de mortos já ultrapassa a casa dos 20 mil. Enquanto isso, as sanções econômicas de ambos os lados se acumulam e o número de refugiados do conflito só aumenta. São essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri